É a informação que a Rádio Mortal trouxe nas últimas horas a respeito de uma outra informação do jornalista Santi Alwana, do portal Fute Mercado, que fala que o Grêmio apresentou uma oferta de contrato até o final de 2025 para o jogador Martin Breif White, de 33 anos. O centroavante da Dinamarca estava no espanhol. Martin, o quê? Breif White. McFly, é o cara do Vivaldo Futuro. Está na tela os números dele, ele jogou a Eurocopa com a Dinamarca, ele tem 33 anos, 1,77m, não é alto. Na Eurocopa, 5 jogos, 2 deles como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Não, vamos tomar como base porque a Dinamarca também não é lá uma grande seleção para a gente falar. Mas vamos falar dele na La Liga 2, time de Série B, ele estava no Espanhol, que é um time lá da região de Barcelona, é rival do Barcelona, inclusive, ex-clube do Breif White, mas na Série B do Campeonato Espanholão, ele teve 39 jogos, 37 como titular, marcou 22 gols e tem duas assistências. Números espetaculares. Espetaculares, lembrando que é a segunda divisão do Campeonato Espanhol. E aí, já na La Liga, com a equipe do Espanhol, nota no Sofascore 6,75, temporada 2022 e 2023. Aqui o mapa de calor mostra que ele, embora pise na área, é um jogador que nesta competição estava jogando mais pelo lado esquerdo. teve 31 jogos, 29 como titular, 10 gols e duas assistências. 12 participações em gol em 31 jogos. É praticamente uma participação de gol a cada dois jogos e meio. Números de um centroavante barra atacante que, segundo o jornalista do futebol mercado, o Santi Awana, o Grêmio apresentou uma proposta até o final de 2025, o contrato do Dinamarquês. Meu querido Albano, quero tua opinião sobre o jogador, sobre essa possibilidade do Grêmio, porque chama atenção, é um jogador da Dinamarca, que não fala português, não fala espanhol. Talvez ele fale, porque passou bastante tempo lá na Espanha, né? Mas teria uma dificuldade com a língua, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Bright White tem bons humus, mas também não é um craque de bola, tá, gente? Não vamos iludir. Pode ser um JP Galvão que habla esse louco aí. Albano. Agora retornam os negócios de ocasião, né? Cara, deixa o Jadiel, velho. Deixa o Fred, entendeu? Se é pra trazer um cara desse que a gente... Eu não vou falar sobre o jogador porque eu não conheço, cara. Não vou ser hipócrita, não acompanho o trabalho do cara, entendeu? Os números deles são de um campeonato que a gente não sabe se é melhor do que a Série B aqui do Brasil. A gente não sabe disso, tá? Então, assim, sinceramente, acho dispensável se é pra trazer alguém, como eu falei, tem que trazer alguém que resolva agora. Mais uma aposta não e esse cara seria uma outra aposta. Então, pra mim, não precisa vir. Não precisa vir mesmo. Pela Champions League de 2020 e 2021, tá? Ele tem seis jogos, três gols e uma assistência. Há quatro anos, né, gente? Meu querido Fabrício, quero a tua opinião também sobre Martin Braif White. Só se ele viesse por 50 pilas, se for uma oportunidade, assim, um baita de um negócio, senão não tem necessidade de trazer um jogador desse, né? É, ele tá sem clube, né? É bom lembrar, então... É, mas não tem necessidade. Vai trazer aqui, só se valer muito a pena. Só se for um negócio, como o Albano falou, de ocasião, assim, e olha... O churrasquinho mais o vale-transporte. Tá aí, o Pirando Fabrício. Galera, 10h52, queria já começar a encerrar o programa de hoje, mas fica aí, se você ainda não deixou o like, vota na enquete a informação aqui de novo do Martin Braif White, de um jornalista chamado Santi Awana, do Futmercato, diz que o jogador recebeu uma proposta do Grêmio. Bom, não dá pra dizer que não são criativos na hora de negociar os jogadores, né? Se é que o Grêmio realmente apresentou a proposta. Tchau.